Música Bem-vindo de volta ao Visual na TV Eu tenho honra de receber a Lara da TV Seja muito bem-vinda, Lara Obrigada, Fran Obrigada a você pelo convite Adoro estar aqui com vocês Sempre, né? A gente está aí em parceria Conversando, trazendo as novidades E agora a gente não pode deixar de conversar Sobre a segunda edição do Guarapova Mostra Moda Você que causou o maior furor lá das mulheres Pois é Tanta mulher berrando nesse Guarapova Mostra Moda Gritaram, gritaram Até jogaram flor Sim, eu acho que eles estavam jogando flor Mas na verdade elas queriam jogar flor Novamente, jogaram flor pra eles Jogaram, jogaram Foi muito legal Foi o maior sucesso Ano passado já a Lara surpreendeu todo mundo Porque era a primeira edição Ninguém sabia como ia acontecer e tudo Mas esse ano o pessoal, como a gente tinha conversado O pessoal já estava assim E daí o que vem, né, Lara? É, o ano passado a gente Acho que nós fomos à oitava loja de desfilar A gente fez o desfile ali E o pessoal gostou muito Aí esse ano virou meio que uma expectativa Que me preocupou muito, Fran Porque eu disse Meu Deus, e agora? Tem que fazer, né? Mas aí a gente tinha uma ideia central Que ia ser bem legal Infelizmente não deu certo na última hora E a gente teve que mudar tudo Vamos contar, Lara? Eu acho que a gente pode contar um pouquinho Porque às vezes o pessoal diz assim Ah, mas ela pôs carro, limusine de novo Mas gente, porque essa mulher lutou pra trazer um avião E foi por pouquinho, né, Lara? Que não saiu A gente ficou, acho que foi quase 30 dias Tentando o avião A gente conseguiu o avião Conseguiu liberação Conseguimos tudo Só que chegou na hora do transporte Aí era transporte caminhão com plataforma Era piloto Tinha que desmontar Específica pra desmontar a masa Tinha que vir de fora E aí, três dias antes do evento A gente desistiu do avião Porque dava muito Pensa colocar um avião dentro do país Mas então, pra todo mundo ficar sabendo Desde já Que tinha uma ideia diferenciada E talvez vai que o ano que vem, né? Vai que o ano que vem a gente consiga Ou então, gente, andei sabendo Que a Lara já recebeu aí muitas sugestões Eu acho que eu vou colocar isso no Facebook Vou lançar, entendeu? Vou lançar antes do evento Uma campanha Tem vários clientes indo na loja Falando Olha, quem sabe uma ideia é assim E um dos clientes Que me chamou mais Então, chegou e disse assim Nossa, imagina o ano que vem Você vai colocar um avião E eu olhei pra ele Me deu vontade de dizer Nossa, esse ano eu tentei Era pra ser esse ano, né? Então, tem clientes me falando Ah, eu se fosse você Tirava alguém de dentro Saia da plateia E os clientes estão dando sugestão E, gente, então vamos Eu vou começar a colher sugestões Vou anotar E vou dar um prêmio ainda Pra aquela pessoa Que der a melhor sugestão Que der a melhor sugestão Que a gente consiga Concretizar isso, né? Porque, às vezes, a ideia é legal Mas o espaço Tem toda uma questão de logística É, não é? A logística do avião A gente foi lá e mediu o avião Nossa, eu não tenho noção Olha, mas isso é legal Porque isso é o bastidor mesmo Backstage Que o pessoal não fica sabendo Olha, tem uma equipe por trás Pensando sempre no melhor Na surpresa Você já pensou a cara de todo mundo? Vai que o ano que vem Essa mulher danadinha Consegue esse avião E ele vai lá Os homens saindo de antes Porque, sabe o que me surpreende mais? Laira, eu não sei se todo mundo Que foi no desfile E você que teve todas as impressões São as caras dos modelos Eles têm cara de modelo Eles fazem caramba, gente Eu fiquei impressionada Eles adoram Assim, ó Nós ficamos dois dias ensaiando E a gente saiu duas e meia da manhã Um dia antes do país E eu falei com eles Vocês não vão vir aqui pra olhar Vocês têm que brincar na passarela O tempo inteiro a gente fala sobre brincar Aí a gente deu uns whiskyzinhos pra eles Pra eles criarem a coragem, né? E a gente ficava fazendo Caras e bocas lá atrás E eu dizia pra ele Você chega lá e faz isso, faz aquilo E eles encararam Tanto é que teve um menino Que ele desfilou pra uma outra loja E ele tava tão tímido E eu disse Ai meu Deus, ele tá muito tímido E ele ia desfilar pra mim E aí chegou na hora E quando eu vi ele tava brincando Ele se surpreendeu Ele atirou flor Ele atirou beijo Eu disse, gente Ele incorporou o personagem Incorporou, sabe? Eu disse, nós temos que brincar Quanto mais a gente brincar Melhor fica É uma brincadeira E ele Tanto é que esse ano Eu tinha quase 20 modelos pra desfilar E tive que selecionar E diminuir Eles ganham cachê também Sobrou, homem Sobrou E outra coisa Que o ano passado não teve Vou ter que comentar aí São as cuecas As cuecas Foi a pedida das minhas clientes Foi a pedida das minhas clientes Muitas me pediram Aí foram lá na loja Inclusive um dia depois do desfile Chegaram lá Que amor de Deus Você quase nos matou do coração Eu não tava preparada E o que mais me surpreende Não são Assim as mulheres pedirem Porque a gente viu O furor delas A alegria O que me impressiona mais É eles terem aceitado Desfilar Eu tinha 4 Que iriam desfilar de cueca Só que a gente achou Que ia ficar um pouco Demais Inclusive um dos meninos Foi com a cueca dele Porque a gente acabou Perdendo a cueca Na hora do desfile E nós achamos a cueca lá E a cueca era da teva Mas nós achamos Então vai essa E ele disse Não, eu tô com uma sunga Então vai com essa sunga mesmo Então tem essas partes Gente, tá Ano passado também Arrebentou o zíper O menino foi colocar Aí quando ele Tava apertado demais Quando ele sentou Aí ele não pôde descer do carro Ele saiu como se tivesse descido Isso acontece É muito legal A gente se diverte Mas foi Deu tudo certo Ficou lindo Infelizmente O início a gente fez ali Que o menino caiu do palco Não sei se todo mundo viu Porque tinha bastante fumaça Mas não era o início a limusine Tem gente que acha Que o início a limusine Não foi a limusine No início a gente fez Um segredo de uma mala ali Caía Porque a ideia central Era o avião A gente deixou tudo como estava Caía uma pessoa do teto Como se estivesse caindo do avião Eu vi Você viu caindo do teto? Eu vi ele caindo do teto Aí eles ficavam todos De sobretudo preto De óculos preto Brigando por uma mala E a mala depois dizia Teva e sucesso Eu lembro Então esse era o nosso E isso Você tem noção O que é um ensaio? O cara deu duas mortais No palco Então isso aí Gente é ensaio E ensaio Eles foram todos lá Bonitinhos Ficaram até as duas e meia Da manhã ensaiando E eles gostam Entendeu? Eles gostam E tanto é que todos Estão indo lá Para receber o cachê deles E eles disseram O ano que vem Entende de novo Você me chama Tranquilo Chama sim O dançarino é o André André De pó Ele é daqui Mas agora está em Curitiba Ele até faz parte do Teatro Guaíra Dos bailarinos do Teatro Guaíra Eu acho que ele ganhou um prêmio Agora há pouco Primeiro lugar Uma coisa assim Eu estava conversando com ele Muito querido Um espetáculo E ele aceitou Ele chegou Ele não sabia Mas ele chegou E eu disse Olha tem uma coisa Você vai entrar no meu destino Você tem duas obras Para desfilar E ele Ai tudo bem Tranquilo E ele incorporou Realmente o personagem Incorporou o modelo E depois o bailarino no final E o melhor Os meus meninos Não treinaram com ele A gente ensaiou O final sem ele Foi falado lá atrás É isso Quando eu fizer isso Vocês entram A bailarina também Era de fora? Ela é também de Curitiba Ela dança já com o André Amor do Curitiba Aí ela entrou de homem ali Sim Já para A gente esqueceu da gravata na hora Ela ia tirar gravata para o público Mas ela foi Não tinha gravata Isso é o mais legal também Porque a gente mostrou No programa aí Semana passada O backstage junto com o Belan O Belan falando O que que deu errado Todo mundo contou um pouquinho De segredinho Sempre tem Porque é legal saber Nem tudo sai 100% Acho que nem no Oscar Lógico Não existe isso O que importa é o resultado final Que o resultado final Realmente foi muito bonito Surpreendeu todo mundo Graças a Deus Eu fiquei muito feliz A minha Eu fiquei muito indignada No início Eu disse Eu fiquei triste mesmo Só na hora lá Que eu fiquei animada Porque eu pensei Nossa Eu vou entrar com o carro de novo Só que o primeiro ano Eu entrei com uma Mercedes Segundo com uma limusine Aí eu disse Mas a ideia das motos também A gente entrou no palco As motos As motos eram dos meninos Dos modelos Eram deles Eram deles Os meninos que descularam E eles adoraram Entrar acelerando Coisa que eles gostam Coisa que homem não gosta Então Mas a minha preocupação maior Era que eles fizessem A parte deles Que eles brincassem Que eles dançassem Que eles brincassem Com o público Com a plateia Que é o que eles fizeram Que é isso que deixou O desfile gostoso E eles brincaram Mesmo as mulheres Eu acho que o grande público Era feminino Realmente Com certeza E a gente só via As mulheres que foram acompanhadas Assim O maridão meio de cara feia Assim do lado Não querendo que Não grita Porque senão Você vai levar um ó Teve até briga no camarote Ah é? Olha Mais uma segura aí Foram embora os dois empurrados Porque a mulher gritou Ela acho que ela viu Que estava muito bem Ela gritou E ele ficou bravo E aí foram embora os dois Ela se empolgou Ela se empolgou E o maridão estava do lado Ah não gostou Aí eu cheguei Cadê a fulana? Ih ela e ele brigaram Foram embora Olha lá a Lara Não dá pra fazer É tem que ser né Tem que se conter Ou vai lá Pra plateia Você fica em cima Do camarote bebendo Eu vou lá assistir agora né É agora eu vou gritar Só um pouquinho E como que foi no outro dia? O que que você sentiu Assim Do pessoal que foi na tua loja Alguns clientes também Te elogiando Como é que foi? É tem muito cliente Querendo já desfilar O ano que vem Olha aí Ah você nunca me chamou Eu quero ir Então a gente sempre tenta Priorizar aqueles que já começaram Os meninos estão comigo Desde que eu abri a loja Porque eu já Eu fiz já dois ou três desfiles Na loja Quando eu fiz a inauguração Depois eu fiz um ano de loja Também fiz um desfile Então são pessoas que me acompanham Eles são meus clientes Existe uma amizade Existe tudo isso sabe E todos eles são meus clientes Eu não pego quem não é meu cliente É uma prioridade Se não é tem que ficar pelo menos Tem que ficar para depois desfilar Olha a tua dica aí Então você vai desfilar o ano todo Que vem vira cliente Então o que eu mais estou gostando disso É essa questão Nossa achei muito legal A tua ideia De onde você tira as tuas ideias? Gente eu acho que eu não vou Eu não tiro Eu estava A dança A Mabel me falou Vai ser baseado em cinema Sim Eu disse Bom se é baseado em cinema Eu tenho que pegar alguma coisa em cinema Quem não assistiu aquele filme? Quem? Tá Aí eu disse Então eu tenho que pegar alguma coisa Que todo mundo saiba o que é Aí eu até estava preocupada Que a música era meio morta Assim Só que eles dois Deixaram aquela música Muito viva Então eu tento fazer o máximo Chegar lá e fazer bonito Não vou lá só para desfilar A gente tem que fazer alguma coisa E eu acho que as pessoas prestam mais atenção nas roupas Tudo Claro que agora ficou assim Meio que Ai já estão esperando Dar bebo Aí ficou meio complicado Eu fiquei meio apreensiva esse ano O ano passado eu estava muito tranquila Esse ano eu fiquei Tanto é que eu estava muito nervosa Chorei um dia antes Chorei depois Sabe Mas depois foi o dia livre Mas A minha preocupação é sempre fazer alguma coisa Para agradar realmente Para que as pessoas Fiquem felizes Nossa que legal Eu fiquei até o final Valeu a pena Com certeza isso do choro Toda Muita gente comentou com a gente do bastidor Lara que É aquele choro de Ufa Foi Deu certo Eu sofri antes também Porque tem toda uma preparação Só quem sabe Luta com isso Sabe realmente Toda empolgação Uma semana sem dormir Quando eu fico nervosa Eu tenho um problema Que eu não durmo Chega 4 da manhã Eu aquela semana ali toda Eu me acordei Às 4 da manhã Toda Aí aquela questão De você estar Você está uma pilha Aí chega uma coisa Chegamos lá Mais uma para contar O vestido da menina caiu Que a menina era de Curitiba A gente fez o vestido aqui Pelas medidas que foi passada pela internet E o vestido da menina Ela colocou caiu E daí? Aí E eu tinha feito a roupa do menino Toda também da cor da menina Atras O canete era da cor do vestido dela Que eu tinha mandado fazer o vestido Aí Eu ainda disse Eu liguei Minha costureira está saindo Mas não foi ela que fez Eu disse Você quer trazer a menina aqui? Porque ela estava aqui já Você quer trazer ela aqui para a gente medir? Não Tranquilo Vai dar certo Então tá bom Chegamos lá na hora A menina foi provar Ainda bem que ela provou antes Caiu Isso era oito horas Os filhos já tinham começado Tá Foram para a casa de uma costureira A costureira refez o vestido Às onze horas Às onze e vinte Ela entrou na passarela com o vestido Meu Deus Costurado A Vanessa até comentou com a gente Teve algum imprevisto A Vanessa do cerimonial Teve E a gente teve que sair com uma moça aqui Para costurar o vestido Então era ela Era ela A gente saiu com Eu disse Pelo amor de Deus A gente ia embora Aí ela disse A Carolina Eu não me lembro A Carolina Você trouxe o vestido meu Eu disse Não, mas eu não quero o teu Tem que ser o que a gente mandou fazer Para ficar igual Para ficar igual com a roupa O colete dele atrás Aí foram para a casa da costureira De noite com ela Deu certo Para mostrar o vestido Suas impressões Lara Agora do evento em todo Eu sei que você ficou muito tempo lá atrás Tinha toda a tensão Mas com certeza você acompanhou alguns Dos desfiles Sim, sim Porque lá atrás tinha um telão Para o pessoal também acompanhar Você acompanhou um pouquinho das lojas O que você achou O que você achou dessa iniciativa aí da Mabel Mais uma vez Olha, eu acho A Mabel Eu admiro muito a Mabel Porque é um desafio e tanto Gente Vocês acham que ela Ela ficou quase três meses Dois meses Só o pessoal direto Trabalhando para isso E sempre vai ter críticas Tá Sempre vai ter Eu sempre falo assim Nem o Oscar Eles acertam tudo Sempre vai ter problemas Sempre vai ter problemas O primeiro foi ótimo O segundo já foi um espetáculo Então assim Aumentou o número de público Era uma briga imensa por convite Tanto é que eu deixei Alguns convites em cima da minha mesa Que já estavam reservados Para as pessoas específicas Eles sumiram Então Essa questão da organização Nossa 80 pessoas Sabe o que é 80 pessoas? É você deixar na mão Vai dar certo Então assim O desafio da Mabel É muito grande Ela está de parabéns Estava lindo o evento Lindo, lindo, lindo Olha O ano passado Eu tive o pessoal da Aramis Que veio de São Paulo Para assistir Esse ano infelizmente Agora Eu já fiz todo o showroom de verão Infelizmente Está numa época ruim para eles E eles não puderam vir Mas O Lauro me falou Ano passado Eu acho até que ele deu Uma entrevista para você E me falou Lara Eu já fui em muito desfile Por aí São Paulo Fashion Tudo E assim Meu Deus Vocês me surpreenderam E muito E eu te digo mais Daqui a um tempo Vai ter gente copiando vocês Lá em cima Então É isso Tem gente vindo de fora E elogiando E eu não duvido nada Que daqui a pouco Já esteja O evento da Mabel Em outras cidades Porque é um evento Maravilhoso Um evento no qual Traz a moda Que é cada vez mais Eu que trabalho com masculino Cada vez mais Os homens estão pensando nisso Estão se dando de conta Que Aonde você for A tua primeira impressão É que fica Não adianta O homem é assim Ah não Não dá bola Mas hoje Hoje as coisas estão mudando Cada vez mais nisso Então assim O evento É lindo Ficou lindo Esse ano Tinha 11 lojas As lojas Esse ano Acho que estavam Todas muito parelhas Eu gostei muito Desfile da Scarpe Da Plug As crianças Meu Deus O que foi aquelas crianças Os que eu assisti Todos que eu assisti Eu gostei Eu não assisti todos Infelizmente Não tinha como Mas eu acho que também As meninas O ensaio O Lucas está de parabéns Porque eu lembro Que ano passado Eu cheguei lá Para ensaiar Eu que tive que fazer A coreografia O Lucas A coreografia Eu ajudei sim Mas era eu e ele lá Ele fazia Aqui vocês vão fazer isso Ele ficou lá gente Até as 4 da manhã 5 da manhã Então assim Eu acho que a equipe Desse ano Eles estavam Num comprometimento Num comprometimento Assim que Hoje Eu senti isso Na minha loja Porque é o último dia do mês A gente tem isso Com a meta Mas é aquela coisa O dinheiro ali O teu salário Ele estava no comprometimento Com aquela coisa Que desse certo Eles só queriam Que te desse tudo certo Que fosse sucesso E foi um sucesso Graças a Deus Quero agradecer A sua participação Lara Parabéns Realmente estava lindo O seu desfile E vamos para o próximo Se Deus quiser Vamos pensando E fica a dica Então para os nossos clientes Que quiserem Nos dando ideias Vamos lá De repente aquele Que der a ideia Se a gente conseguir Pôr em prática Não ganha um terno Algum presente da terça Olha lá Imagina você ganhar um terno Obrigada Lara Obrigada você Mais uma vez Tudo de bom Eu que agradeço Então fica o recado Para vocês Gente Como a Lara falou Nem sempre Toda a equipe consegue agradar Nem tudo Vai agradar todo mundo Então se a gente Desagradou alguém Vem aí de casa A gente já pede desculpa Em nome Eu peço aqui De toda a equipe Da Visual De toda a equipe Da organização Em nome da Mabel Também Que eu acho que é Mais importante isso Que a gente tentou Fazer o melhor Toda a equipe Que estava por trás Do evento Tentou fazer o melhor Às vezes surgem Imprevistos Né Lara Com certeza Mas a Mabel Só por ela Fazer esse desafio De ela lançar Ela está de parabéns E está cada vez melhor Com certeza Então a gente Pede desculpa Espero que o ano que vem A gente faça um evento Ainda melhor E se você tem Alguma sugestão Também para o evento Escreve para a gente Não deixa de escrever Alguma crítica também É sempre muito importante E construtivo O endereço é Fran Arroba visual Na tv Ponto com Ponto br Mas a gente tentou Fazer o melhor E ficam aí As imagens De todo esse Belíssimo evento Para você Semana que vem A gente volta Com o Visual Na tv Fresquinho aí Trazendo outras lojas Que participaram Do evento Aqui para o estúdio Também Para a gente Bater esse papo gostoso Conhecer um pouquinho mais Do que deu certo Do que deu errado Fica com Deus Até mais Feliz dia das mães Para você também Lara Obrigada Minhas duas foram Esse ano Ficaram lá Até as duas e meia Da manhã Minha pequenininha Foi As duas foram E depois do desfile Não sei se alguém viu Tinha que ver gente Elas incorporaram Na passarela Todas foram para passarela Olha lá Então você que já é mãe Feliz dia das mães E feliz dia das mães Para todas as mamães Que nos acompanham No visual na tv Beijo grande Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.